O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola atingiu um total de 6,1 mil milhões de quanzas, acima dos 4 mil milhões de quanzas registados na sessão anterior. Do montante global, cerca de 5,7 mil milhões de quanzas foram negociados no segmento multilateral, enquanto que o restante valor foi registado no ambiente bilateral. O BNR realizou nesta sexta-feira mais um leilão de venda de divisas, tendo disponibilizado 40 milhões de dólares. Nesta sessão, que contou com a participação de 12 bancos comerciais, não se verificou a alteração na taxa de câmbio e o mercado absorveu todo o valor disponibilizado. O Serviço Nacional de Contratação Pública instou os governos provinciais e as administrações municipais de todo o país a procederem à institucionalização das unidades de contratação pública. Esta é a exigência que decorre da legislação atual e visa promover a desconcentração de competências. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 310,454 para o dólar e nos 352,240 para o euro. O preço do petróleo encerrou a sessão com quedas superiores a 6% nos mercados internacionais. O Brent perdeu 6,07% para 58,80 dólares por barril. Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria do Brasil, o Índice de Confiança Empresarial do país alcançou 63,2 pontos em novembro de 2018, registrando o maior valor desde setembro de 2010, 63,3 pontos. Segundo o Market Economics, o PMI do Japão caiu inesperadamente para 51,8 pontos em novembro de 2018, o que compara com os 52,9 pontos do mês anterior. Este foi o valor mais baixo no período de dois anos e esteve abaixo das expectativas de mercado de 53 pontos. As bolsas europeias negociaram sem tendência definida na última sessão da semana passada, dia em que o Eurostock 600 regressou aos ganhos, influenciado principalmente pelos bons resultados do setor tecnológico que recuperou parte das quedas registradas nas últimas semanas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto